Faaaaaaaaaaaaaaaaa Fala galera, tudo bom? Passando pra informar pra vocês... Eita! Passando pra falar pra vocês que vai sair mais um vídeo mole Passando pra informar pra vocês que hoje vai ter vídeo no canal depois de um bom tempo Então é isso, antes de começar o vídeo vocês já sabem Não se esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho e se inscrever no canal Pra dar aquela moral Aquela moral Pra dar aquela moral, então é isso E no vídeo de hoje, o que a gente vai fazer? Cheiro de gás, hein? Escapando gás aí, ó No vídeo de hoje, o que a gente vai fazer? Uma massa de lasanha Então é isso, uma massa de lasanha E antes de começar o vídeo Deixa eu tomar uma cerveja aqui Menores de idade não bebam, tá bom? Se beber, não dirije Maiores de idade, se for beber, não dirije Então é isso, vamos deixar de enrolação e vem comer! Pessoal, como eu falei pra vocês, vamos fazer uma lasanha Como vocês podem ver, aqui temos a massa Que é dessa daqui, da Adria Lasanha Queijo Cadê o flango? Flango Azeitona Um tabuleiro E eu vou gravar todo o passo a passo pra vocês E aqui é a minha cerveja que eu tô bebendo agora E o frango desfiado já A gente já comprou uma assim, ó, pessoal Assim que já vem, já desfiadinho Tá vendo? Olha lá, ó Peito de frango cozido, desfiado Pronto para o consumo Feito com carne, 100% peito de frango Levemente temperado Ó, já tá ótimo, ó Pronto já, ó Então é isso Então eu vou mostrar os passo a passo aqui pra vocês E vocês já sabem E aí Vamos lá. tá bom tô rindo pessoal nossa senhora tá ótimo e é isso pessoal quem não sabe eu bebo tá não é isso é uma delícia tô aqui parando aqui esperando os próximos passos passo a passo pra fazer a lasanha como se ninguém soubesse fazer uma lasanha mas é isso tá bom a gente faz aqui do nosso jeito vocês vê se vocês gostaram vocês copiam ou falam como vocês fazem melhor então é isso vou aqui continuar aqui ó com a minha digníssima cerveja tá e já volto mostro mais pra vocês e aí Vamos lá, vamos lá. 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 Gente do céu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.